Olá fãs de Azuristraca e Govult 2, vamos falar aqui das fraquezas Azuristraca e Govult 2. Primeiramente que Azuristraca e Govult 2 tem fraquezas apenas do Koopin, porque o Govult não pode usar as fraquezas contra os caras da própria espécie, eu vou explicar porquê. Primeiro porque o Koopin é um cientista que caça adeptos, então é um sério que vai ter as fraquezas, porque ele quer fazer os adeptos odiar eles mais ainda, usando as armas contra eles mesmos. Bom, primeiro, é Desna. Desna é a beleza encantadora de Zonda, né, que nem ela fala. Eu tô falando do que ela fala, tá? Ela se acha. Desna, ela usa os seus cabelos dourados, encracolados, para criar broca, né, com o cabelo. Transforma o papel dela em broca e usa contra os oponentes, né? Faz um monte de coisa, não só broca, né, com os cabelos. A fraqueza dela é Vantage Raider, no ataque e vantagem, né, do Asrock, né, que... Por quê? O Asrock, ele cria um... ele joga uns... uns anel que parecem ser anel de pizza, né? De... 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 anel de pizza. Vamos... vamos... vamos dizer anel de pizza. Anel... vamos falar anel. É porque o nome dele toda vez... vamos falar que parece rosquinha, melhor. Parece com rosquinha. Pronto. Aí ele joga aquela arma dele lá, né, que é o Vantage Raider. Podia chamar... Prisilha de cabelo, né, que teria mais sentido. Aí acontece... Essa arma é usada como Prisilha de cabelo na Desna. E a Desna não gosta da arma do Asrock, né, por causa desse motivo, né. O próximo é Gary. Gary, the Prism Master. Igual o criador disse já. Gary consiste em criar prismas que destroem os próprios prismas, tá? Porém, ele não é fraco na própria arma, apesar de eu pensar que isso seja. O Gary... Ele... ele só causa destruição, tá? Por quê? O Gary, ele foi enviado pra lá pra... fazer desastre, tá? E... espalhar prismas, tudo que é canto. Por isso que a cidade tá tudo destruída. O Gary é fraco pra arma da Desna. Mas por quê? Twin Tail Bunkers. Porque Twin Tail Bunkers, que é os cabelos broca dela, né. Eles são furadeiras que conseguem... Brocas que conseguem quebrar o prisma. Entendeu, né. E por sinal faz isso, tá. Próxima, tem Jean, o líder do set. Assim como a Zonda diz. Acho que você nem sabia, né. Tem Jean, o líder do set. Tem o irmão da Zonda, tá. Por isso que a Zonda é fraca pra ele. Tá. Vou explicar depois. Tem Jean... Usa a lâmina de granizo, que é o Rainstorm Blade. Né, que é o ataque de gelo dele. O... Tem Jean... Consegue congelar e cortar qualquer coisa com as espadas. Com as espadas, com as sete armas. Na verdade, né. São sete, que não o criador falou. Por isso que ele faz seven slashes de ataque. Sete cortes. As sete armas dele. Fraqueza dele. É Prisma Breaker. Mas por quê? O Ten Jean, ele consegue criar as coisas de ataque de gelo. Cortar qualquer espada de gelo. Porém, a espada dele não consegue cortar Prisma. E não consegue congelar Prisma. Tá. O Prisma do Gar não dá pra você congelar, tá. E não dá pra você cortar. Então, a fraqueza dele é isso aí. Tá. Sem falar que o Prisma dele é muito duro. Não dá pra cortar. Prisma Breaker. Fraqueza. Próxima é Asrock. Escrever errado. Não é com K. É com C. Asrock, ele usa bonecos, né. Pra tacar algum voo tio Copen, né. Ele tem duas formas, né. O Galeta Kroni, que é o nome desse boneco dele. E ele, né. Galeta Kroni é um forno. Tá. Por isso que grande torta é fraco. Que é o nome da tacarquita dele quando ele tá gigante. É fraco pra Hydro Zapper. Porque a água, ele é um forno. Tá. Mas por quê? Porque apaga o fogo dele. Tá. E aí. Ele mesmo fala que vai fazer um cozido. Assim. Uma cozinha. Vai cozinhar o Copen. Entendeu. Porque ele é um humano. Ele é um adepto. Tanto que ele só faz contra o Copen. Isso porque o Copen é um humano. Ele é adepto. Entendeu, né. Com o Gunvolt ele não faz. Porque ele não tem rancor sobre o Gunvolt. Tá. Ele usa fios invisíveis, né. Pra controlar os seus bonecos. A face dele tem robô. Mas alguns também são bonecos. Galeta Kroni não sente broad circuit. Apesar de ser... Ele é em si um boneco. Mais um boneco do que um robô. Porque ele não tem circuito. É só um boneco. Você não vê que o Gunvolt controla ele. Por isso que ele não sente broad circuit. A franqueza dele é Ray Stormblade do Tejan. Que é lâmina de granizo. Mas por quê? Porque a lâmina do Tejan. Ela corta os fios do Asrock. Aí ele não consegue controlar os bonecos. Tá. E também congela. As duas coisas destrói os fios. Porque são fios, né. Congelar ou cortar, destrói. Entendeu, né. E Gran Torta. Que é o ataque dele. Principal. Principal no mais forte. Quando ele tá dentro do... Do seu boneco. Né. Do seu Galeta Kroni. É fraco pra água. Porque ele é um forno. Gigante. Tá. Sim. Você vê que ele só faz ataque de fogo. Por causa disso. Porque ele é um forno. Não adianta. Eu pensei que a fraqueza dele é broad circuit. Só que ele não tem circuito. Ele parece um robô, né. Mas ele é um forno. Então. Próximo é Gibril. Gibril consegue absorver o sangue. Drenar o sangue dos animais. Dos humanos. De qualquer coisa que seja viva. Pra fortalecer sua séptima. E sua armadura, no caso. Pra quem não sabe. Tá. Aí acontece. Ela fica mais forte com isso. Tá. E também recupera energia. Mais ou menos. O C recupera. Mas. Um vote, não. Do full metal jacket. O nome dela, mano. Jaqueta de metal. Então. Cheio de metal. Então. A Gibril cria sangue. Os ataques dela baseados em metal e sangue. Isso te lembra uma fraqueza das ondas. Eu vou explicar já já. Tá. Porque a fraqueza das ondas é isso. Depois. Dá as ondas normal. Verdadeira. Provavelmente é a única chefe que vai sentir essa arma. Né. Além da... É. Só as ondas. A Gibril é fraca pra água. A Hydro Zapper. Mas por quê? Ela consegue absorver todos os sangues. E drenar o sangue dos seres vivos. Porém. A água. Ela consegue lavar o sangue dela. Tá. E enferruja o metal. Ou seja. A água vai destruir as duas coisas que ela tem no corpo. Que é o sangue e o metal. A água vai enferrujar. Porque ela é de metal. E vai dissolver o sangue. Entendeu? Por isso que a fraqueza dela é isso. Tá. E outra. A Gibril é a gamada no Gonvote. Ela gosta do Gonvote. Tanto que quando ela luta contra o Gonvote pela segunda vez. Ela fala que adora o Gonvote. Não. Acho que eles têm quase a mesma idade. Acho que tem, né. No dois. Coisa lá. Próxima é Tese. Tese usa Hack the World. Pra hackear o... Qualquer coisa sólida. E transformar ela em... Em virtual. Né. Por isso que se chama Hackear o Mundo. Só sólido. Orgânico. Ele não afeta. Tá. E ele também tem capacidade de hackear circuitos de robôs. Máquinas. Qualquer coisa que tiver circuito. Equipamentos elétricos. Essas coisas. Entendeu, né. Porque ele disse que o Gonvote é fraco pra ele. O Teseu. Aquele molequinho Teseu, tá. Ele usa esses marcadores, né. Parece ser marcador, né. De PC. Né. Aqueles de fixar, sabe. O Teseu, por ironia, ele é fraco pra própria arma. Porque ele em si é uma máquina. Mas por que virtual? Porque ele também tem circuito. E como ele é virtual, a própria arma dele, Broad Circuit, vai hackear ele. Tá. A fraqueza de Gabriel é hidrosupper, tá. Se não falei antes. O ataque dele vai hackear ele mesmo. Tá. Porque ele também é virtual. E também é a máquina. Tá. Então, porque ele é virtual. Entendeu. Um robô, computador, não importa. Entendeu. É virtual. Ele é um hacker. Hackear ele mesmo. Entendeu. E ele também cria robôs. Você pode notar isso, né. Mas ele cria robôs também? Cria. Você pode ver que ele cria robôs também. Virtuais. Ele consegue hackear os robôs que tá ali. E manda eles pra lá pra atacar o C. A fraqueza dele é Broad Circuit. Tá. Próximo é Millas. Millas tá na cara da fraqueza. Millas é de água. O Millas, ele gosta do oceano. E ele fala que o Copen e os cientistas estão poluindo o oceano. Por isso que ele quer lutar e derrotar cada um deles. Millas, ele é fraco pra... Como ele é de água, tá na cara da fraqueza. A fraqueza dele é... Estelar Spark. Mas por quê? Porque é um ataque elétrico. E ele é de água. Água conduz a eletricidade. Ainda mais a água do oceano. Que é salgada. Entendeu, né. Do mar, no caso, né. Tanto faz água doce, água salgada conduz... Do mesmo jeito. O próximo é Plasma Legion. Plasma Legion é um robô, tá. Que você já vê desde o começo do jogo. Só que esse aqui é mais aprimorado. Tá vendo? Plasma Legion... Ele é fraco pro Broad Circuit. Tá, porque ele não roubou. Tá, e vai hackear os circuitos dele. E vai hackear os escudos. Atravessa os escudos dele, tá. O Broad Circuit que hackeia. Por isso que a fraqueza dele é isso. O próximo é Fake Zonda. Quem que é Fake Zonda? A Zonda... Falsa. Não é a Zonda verdadeira. A Zonda verdadeira é uma criança. Esse aqui é Zonda, tá. A aparência dela. Cópia, no caso. Falou que é cópia. Zonda... Pode trocar de gênero por causa do espelho. Tá, vira fêmea e macho. Né. Zonda fraca pra Heim Storm Blade. Mas por quê? Zonda significa amor, tá. O tipo dela, tá. O ataque da Zonda é tudo amor, né. Aí o que acontece? Como que você vai saber qual que é a fraqueza de Zonda? Por causa dessa mesma palavra. Mas por quê, TNT? Zonda é fraca pra Tenjean. Mas por quê? Porque o único que ela tem amor mais próximo é o Tenjean. Entendeu? Que é o irmão dela. Entendeu? Não tem outro ali, tá. Dos adeptos. Aí, como o Tenjean é o irmão dela. Se você usar a arma do Tenjean nela, ela vai sentir amor por ela. Ela não vai querer atacar o Tenjean. Entendeu? Aí, se o Tenjean lutar contra ela e como ela é do amor, entendeu? Ela mesma age daquele jeito, né. Apesar de não parecer, né. Que amor é esse que quer destruir todo mundo. Então, né. Mas o significado dos ataques dela é isso, né. A realidade que falaram ali. E o espelho, né. A franquiaz dela é a hamstromblade. Também vai cortar ela, os dois e o espelho. Agora, é a Zonda. Zonda. True Zonda. Essa aqui. E o Gumball, antes de não falar, calma. True Zonda é fraco pra Jibril. Tá? A única chefe do jogo praticamente é fraco pra Jibril. Sem ser DLC. Chefe principal. True Zonda. Ela cria ilusões, tá. Todo mundo sabe. E ela meramente odeia os humanos, tá. Ela odeia muito os humanos, tá. Mas o que é dizer com isso? A Zonda, ela detesta os humanos. Por isso que ela quer eliminar eles e fazer um novo mundo. Né. Porém. A arma da Jibril. Representa uma coisa que a Zonda não gosta. Né. Então, mas por quê? Alguns falam que é por causa que a Jibril é orgânico. A arma dela. E. É. As ilusões da Zonda são fake. Mas. Matéria orgânica não é falsa. É real. Entendeu? Por isso que fala que a fraqueza dela é isso. Os gringos falam que é isso. Mas na realidade não é bem isso assim só. É um motivo. Mas não é bem esse motivo, tá. Como a própria Zonda fala. A 3 Zonda, ela quer acabar com os humanos. Não é? Sim. Agora. Por que que a Jibril tem duas coisas? O ferro controla o ferro e o sangue. Pensa. Ela controla o ferro e o sangue, né. O ferro foi os humanos que criou, né. Porque ele pegou lá do... E os humanos construíram o metal. Então. Um motivo que a Zonda odeia é a primeira parte da Jibril. E a segunda é que os humanos têm sangue também. Então, né. Mas o que que eu ia dizer com isso? Tecnicamente, as duas coisas que a Jibril tem... Acaba com a Zonda. E lembra ela dos humanos. Tá. Mas por quê? Porque sim. Porque essa é a ideia. Sabe aquele cristal quando a Zonda usa pra regenerar a vida? Se você tá com a arma da Jibril... Ela vai drenar e vai destruir aquele cristal. Porque ela tem ferro e sangue. Porque ela não gosta daquilo. Tá. Lembra que a Zonda representa o amor. Mas não o amor pelos humanos. Entendeu? E sim pelos próprios adeptos. Tá. Lembrando. Se você usar a arma da Jibril no cristal dela. Que ela tá absorvendo energia com a energia dos adeptos. O que que vai acontecer? Vai destruir. Exatamente porque... O sangue da Jibril e o metal... O único adepto que vai lembrar ela dos humanos. É os ataques da Jibril. Tá. O resto dos adeptos não lembra, tá. É normal. Não faz nada. Tem o Tenjang que também dá dano. Mas não é bem a fraqueza. A Jibril dá mais dano que... O Tenjang. Quando é a última forma. Tá. Ela continua sentindo o Tenjang porque é irmão. Mas a fraqueza dela é Jibril. Tá. Entendeu, né. A Trisonda ela não consegue regenerar. Lembre-se. Trisonda. Essas ondas aqui. Ela é imune a três armas. HydroZapper. Twin Tail Bunkers. E Prism Breaker. Mas por quê? Nenhuma dessas armas que são da natureza. Vão conseguir afetar as ondas. A água não faz nada nas ondas. Ela é imune. Sim, ela é imune a água. Cabelo também valeu. Mas não é desumano. Vamos dizer que tem uma coisa a ver com natureza. Sim. Vamos dizer que tem a ver com clina de... Vamos dizer que o cabelo só não define humano. Entendeu? Mas o que eu ia dizer com isso? Tipo, o cabelo só não define um humano. Por isso que ela não é fraca pra isso. Entendeu? O que define mesmo o que faz ser humano mesmo é o sangue e o metal ali. Vamos dizer assim. De acordo com o que estão vendo. Né? Por exemplo, ela também tem cabelo, meu amigo. Vai mudar o quê? Cabelo nela. Então, você tá pensando... Ah, as ondas têm cabelo. Eu vou tacar cabelo nela. Isso vai lembrar os humanos. Nada a ver, mano. Ela também tem cabelo, pô. Então, né? Então, nada a ver isso. Então, nessa... Por isso que ela deve ser imune. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? E a imune é Prisma Breaker porque... É, Prisma também é da natureza, pelo visto. Ah, mas os humanos não criam o Prisma, mas não achou o Prisma da onde. Então, né? Pra que que ela vai se sentir Prisma também se ela cria espelho que... Então, né? Lembra Prisma. Então, eu também queria saber isso. Entendeu? Ela é imune a essas três armas. E a frequência dela é... Feroz e Fangas. Tá? A arma da Gibril porque... Sangue e Metal. Lembra ela dos humanos. Tá. O último é o Gunvolt. O Gunvolt, ele tem duas fraquezas. Ele tem duas fases, né? Quando ele é Final Boss, ele é fraco. A primeira forma é fraca pra Broad Circuit. Mas por quê? Porque ele... O ataque do Teseu hackeia os circuitos dele. Como ele é elétrico, isso vai afetar ele muito. Entendeu? É, o Teseu também funciona com chefes elétricos. Segundo motivo. Gunvolt, quando ele tá com a Musa em volta dele, tá? Que é a forma final e a última batalha. Começa a tocar musiquinha lá. Você sabe, né? Quando o Gunvolt tá naquele estado, quando a Musa tá junto com ele, tá sobrecarregado, ele é fraco pra água. Mas por quê, TNT? Porque ele tá mais... Ele tá com eletricidade em volta do corpo. Entendeu? Tá mais... Tá sobrecarregado. Você tá com água nele nessa hora, ele já era. Entendeu? É aí que ele vai tomar um curto, ele vai ficar mais fraco ainda. Nesse momento, a arma do Teseu já não tem utilidade, porque ele tá tão sobrecarregado que já... Não precisa mais de... Ele vai ignorar, vamos dizer assim, a arma do Teseu. Mas só se ele tiver sobrecarregado, né? Porque ele fica imune, tá? Aquela aura dela vai deixar ela imune ao ataque do Teseu, tá? Só quando ele estiver na forma final, que é o último chef. Quando ele tá normal, não. Aí você vai usar o ataque do Millas, ele para. Por quê? Por que que ele para? Porque vai apagar aquela aura e também vai dar curto nele, né? Porque ele é elétrico. Aí você vai poder atacar ele normal, tá? E o Gunvolt é fraco pra água também. Bom, é só isso das traquezas. Fui.